Estamos encerrando mais um ano. Diante de tantos desafios e incertezas, contar com clientes como você foi fundamental. Nosso planejamento estratégico e de conteúdo em campanhas eleitorais de sucesso é baseada em pesquisa de eleitorado, desenvolvimento de identidade visual, investindo sempre em conteúdos adequados e utilizando as redes sociais da melhor forma para cada candidato. Trabalhamos com o marketing político, que é a base de toda a campanha eleitoral de sucesso. Temos uma equipe de profissionais qualificados, desde a pré-campanha, elaboração estratégica, capacitação do candidato, produção de conteúdo e toda a estrutura necessária para uma campanha vitoriosa. Entender o perfil, as propostas e principalmente a marca do candidato é a peça-chave do sucesso. Um novo ano espera por nós. E por isso, a Publiteik tem 365 novas maneiras de proporcionar sua melhor versão de sucesso.